em Rádio Cultura, que foi fundada em 20 de 12 de 51. Olha aqui, você está curtindo o programa Festival da Brutolândia, 15 anos no ar, provando que nem tudo que é bom dura pouco. 99,1 canal 256, Energia FM, sempre com você, a primeira da sua cidade. Energia FM